Oi gente, eu sou Vivi Almada e a dica de hoje é proteção e saúde para você praticar o seu exercício físico. Aqui eu separei produtos para dar um passo a passo em três etapas. A primeira é a lavagem do rosto para você tirar resíduos e remover a oleosidade da pele. Eu separei três produtos básicos de fácil acesso que são sabonetes para tirar as impurezas. O segundo passo é você hidratar bem a pele para ela ficar equilibrada, principalmente se você tiver a pele seca. Separei três produtos também de fácil acesso. Eu, particularmente, uso sempre o da Nivea porque eu acho que deixa a pele super revigorada. O terceiro passo de extrema importância e fundamental é você proteger a pele. Por mais que você vá fazer exercício físico em academias ou em ambientes fechados, a pele sim deve estar protegida. Eu aqui separei dois protetores, um sem cor, que você pode passar a qualquer momento no seu dia a dia, e o outro com cor, que evita, inclusive, que você precise passar uma base. Eu, todos os dias, venho para a academia com protetor de cor. E finalizando essa proteção, eu protejo os meus lábios. Então, eu estou sempre com aqueles batons de proteção que tem proteção, inclusive, contra o sol. Então, a dica hoje foi. Para você exercer o seu exercício físico de forma saudável, separamos três passos. Primeiro, a limpeza, segundo, a hidratação e, por último, a proteção. E se exercite, que isso é o mais importante.